E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu tenho um aviso super importante para você. Você que apoia o nosso trabalho, que gosta do conteúdo que a gente produz e que vê alguma importância dele para você mesmo e para outras pessoas. É que eu estou neste momento na oitava aula do curso Shell Gnu. Esse curso, assim como outros, ele é financiado pelas inscrições que foram muito poucas. Para ser bem sincero, acho que eu tive três inscrições ou quatro, além do pessoal que já apoiava o canal e que também tem acesso ao curso. E durante esse período de elaboração do curso, nós temos os vídeos, apostilas, temos aulas semanais de tirar dúvidas sobre esse curso, exclusivamente para essas pessoas que foram inscritas para os nossos apoiadores regulares. E também, nós fizemos agora recentemente, uma promoção para dar acesso gratuito a esses mesmos recursos para todas as mulheres que quisessem se inscrever nessas aulas. Então, a minha proposta para vocês é a seguinte, eu preciso continuar financiando esse trabalho. Ele ainda não está completo e ele toma bastante tempo e as dificuldades só aumentam, porque eu trabalho apenas com isso, elaborando, gravando cursos para vocês, cursos que serão sempre disponibilizados gratuitamente após essa fase de elaboração. Também trabalho com as minhas aulas particulares, escrevendo livros. No momento, eu tenho aí o livro do pequeno manual do programador Guino Best, que está na primeira edição. Eu já estou trabalhando numa segunda edição, que vai incluir o que a gente está vendo aqui no curso Shell Guino, e outras tantas dicas e truques que vão entrar também no manual. Hoje ele está com 300 páginas, é capaz dele chegar fácil, fácil, às 600 páginas. Mas isso é um outro assunto. O que eu quero propor para você é o seguinte, eu preciso financiar o Continuidade do curso Shell Guino, não vou deixar de fazer, é claro, a questão é só a maior ou menor facilidade para mim, mas enfim. E a minha proposta é, se a gente conseguir vender 100 livros, pequeno manual do programador Guino Best, por apenas R$ 20,00, ou seja, R$ 17,00 a menos do valor que ele é vendido hoje, e apenas pela forma de pagamento, Pix, chegando a 100 livros vendidos. A partir de agora, eu vou criar um contadorzinho que eu vou manter para vocês aí, a disposição para vocês, eu vou atualizar e vou deixar aqui a disposição. Mas enfim, chegando a 100 livros vendidos, a partir de agora, por R$ 20,00, durante o período dessa promoção, o que a gente vai fazer é disponibilizar gratuitamente, para todos, o acesso ao material de apostilas e vídeos do curso Shell Guino. Ou seja, eu tiro a senha que protege o material enquanto ele está sendo produzido. E todos terão acesso a esse curso. Só não vão ter acesso às aulas de tira dúvidas que nós fazemos semanalmente, porque esse é o diferencial que, evidentemente, o pessoal que apoia regularmente e o pessoal que já se inscreveu antes no nosso curso, e, evidentemente, as nossas amigas que entraram também nessa última promoção, terão acesso. Ou seja, você terá acesso e todo mundo terá acesso ao curso Shell Guino na sua forma de apostilas e vídeos, como seria lá para frente, quando ele estivesse terminado. Então, nós estamos antecipando o acesso gratuito. E eu só posso fazer isso com a ajuda de vocês. Então, a campanha é, vamos comprar os livros aí a R$ 20,00, chegando a 100 livros vendidos pelo Pix, que eu vou divulgar na descrição desse vídeo e em outros locais. Aí a gente deixa esse curso gratuito, aberto, para todo mundo. Você vai estar dando acesso a esse material para um monte de gente que está chegando agora e que vai chegar no futuro. Está certo? É a minha proposta. Se vocês toparem, a gente já se prepara para trabalhar dessa forma. Agora eu não vou poder esperar muito. Então, vamos limitar essa campanha. O desafio entra aí, né? Vamos ver se a gente consegue arrecadar a venda desses 100 livros, no máximo, até o dia 20, agora de março. Está certo? A campanha termina dia 20. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, todo mundo que contribuiu com a compra desse livro, independente de ter batido a meta ou não, também vai receber a senha para acessar o material. E aí, daí para frente, a gente vai pensando em outras formas de financiar esse trabalho. Está certo? Olha, muito obrigado. Infelizmente, eu tenho que tocar no assunto dinheiro, porque todos nós precisamos disso. Mas é importante, porque assim a gente consegue levar o material de qualidade para um monte de gente. O conhecimento flui e você participa disso. Você não está participando, gravando ou escrevendo material, mas está ajudando quem faz isso. Então é muito importante. Muito obrigado e a gente vai se falando. Obrigado. Obrigado.